Os resíduos sólidos saiam da região metropolitana da Grande São Luís e teria como destino o aterro sanitário da empresa Titara, localizado no povoado Buenos Aires, em Rosário. O caminhão carregado de lixo tombou na BR-402, próximo ao terreno da antiga refinaria, fato ocorrido nas primeiras horas da manhã desta terça-feira. O motorista que seguia sozinho e não se feriu, teria perdido o controle do veículo após desviar de um motociclista que trafegava no mesmo sentido da via. Com o tombamento, a carga de lixo se espalhou na lateral da rodovia. Pelo impacto, um poste da rede elétrica pertencente à Companhia Energética do Maranhão Semar ficou totalmente destruído. Os funcionários da concessionária tiveram trabalho para repor uma nova estrutura. Ao longo dos anos, vários acidentes envolvendo veículos com carregamento de lixo foram registrados no percurso entre a capital e o aterro da Titara. Nesse caso aqui, um caminhão da empresa chegou a ser consumido pelo fogo em campo de Perizes. Desde que se instalou na região em 2014, o aterro sanitário da Titara, que funciona 24 horas em uma área de 194 hectares, tem sido alvo de intensas reclamações de moradores, devido ao fedor insuportável, além dos danos ambientais. O forte odor é sentido nas cidades de Bacabeira e Rosário. O problema, inclusive, já foi cenário de vários protestos. O que você faz isso? ... E aí